Nenhuma mãe deveria ver algo como aquilo. Sabe, desde o início eu sabia que ele tinha uma missão sublime, sublime, porém árdua. Por tantas vezes o ameaçaram, por tantas vezes tentaram levar ele preso e em todas essas vezes o meu coração de mãe ficava temeroso, com tanto medo. Mas, naquela noite, quando eu descobri que o levaram, o meu coração encheu de angústia. Porque, porque eu sabia que tinha chegado a hora daqueles assuntes. Aquilo foi tão cruel, aquilo foi desumano, aquilo foi desumano demais. Ai, 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 ele, ele carregou aquela gruja tão pesada sozinha. Ai, ai, hoje, hoje eu consigo entender que aquela cruz, ela tinha o peso de toda a humanidade. Eu nunca vou me esquecer dele lá em cima da cruz, com tanta dor. Com tanta sofrimento, olhando pra todos nós ali embaixo e dizendo, Pai, perdoa-os, mas elas não sabem o que fazem. O meu Jesus, ele estava lá recebendo dor, ódio, mas em troca, ele estava dando amor, perdão. Meu filho, 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 meu filho. Nenhuma mãe, nenhuma, 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 deveria ver algo como aquilo. Meu filho, meu filho, meu filho. Amém.